Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capsaba. Bandidos arrombam unidade de saúde na serra e levam micro-ondas e caixas de remédios. Funcionários afirmam que é a terceira ação de criminosos no posto este ano. Em Vitória, os ladrões fizeram até rapel para invadir e assaltar uma lanchonete. Eles desceram três metros por uma corda para entrar no local. O dono estima um prejuízo de 5 mil reais. Moradores de bairro Nobre de Vitória espalham cartazes em postes para alertar pedestres sobre os riscos de assaltos. Tumulto durante a abordagem de guardas municipais a um adolescente na praia de Itaparica em Vila Velha. Ele foi apreendido porque estaria fumando maconha. Testemunhas dizem que a ação foi truculenta. Segundo a guarda, foi o adolescente quem agrediu um agente. Veja também, campanha alerta para a importância da doação de órgãos. De janeiro a agosto deste ano, foram realizados 252 transplantes no Estado. Mas ainda existem 1.163 pessoas na fila. E mais, crise econômica faz aumentar o número de microempreendedores no Espírito Santo. No último ano, mais de 37 mil empresas foram abertas no Estado. Um crescimento de quase 20% em relação a 2017. Agora, no Jornal Capshaba. Veja até onde chega a audácia dos criminosos. Para invadir uma lanchonete que fica no centro de Vitória, ladrões amarraram uma corda no telhado do terceiro andar e desceram até o segundo pavimento fazendo rapel. Lá eles quebraram uma janela de vidro e entraram na lanchonete. Os bandidos roubaram pacotes de cigarro e fugiram. O dono do comércio estima um prejuízo de 5 mil reais. O criminoso utilizou essa corda para descer do telhado. Após quebrar a janela, ele teve acesso ao segundo andar da lanchonete. O estabelecimento que fica no centro de Vitória foi invadido nessa madrugada. O dono da lanchonete foi a primeira pessoa a descobrir a invasão. Eu cheguei para trabalhar de manhã, 5 e meia da manhã, como de costume, e aí eu me deparei lá com as coisas mexidas e roubaram, cigarro faltando. Aí eu vi que eles tinham entrado pela janela aqui, descido pela corda, entrou na janela e arrombou o portão, e deu acesso lá embaixo e roubaram. Três cadeados, correntes reforçadas e um portão. Nada disso foi capaz de intimidar o criminoso. Com o guidom de bicicleta, ele conseguiu afastar as grades. E por este pequeno espaço, ele conseguiu ter acesso aos demais andares da lanchonete. Parte dos cigarros que estavam no estoque da loja foi levada. Um prejuízo de 5 mil reais. De mercadoria foi quase 5 mil reais. Agora tem os danos também. Durante a fuga, o criminoso ainda deixou para trás alguns pertences. Blusa e boné ficaram no chão. A vítima, que está à frente da loja há 32 anos, já teve o estabelecimento invadido outras vezes. Estava até imaginando uma semana atrás, que tinha já tempo que eles não entravam aqui para roubar. Parece que ele estava até adivinhando. Todos os dias, quando fecha as portas da lanchonete, ele fica aflito por não saber como vai encontrar o local no dia seguinte. Muita falta de segurança, principalmente à noite, né? Porque às vezes aqui, à noite, fica Deus dará. Não tem um policial, não tem nada. E isso é uma dessas noias aí, muito noia na cidade, né? A Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi detido no momento do crime. Disse ainda que realiza operações em todo o centro de Vitória. Em caso de emergência, a polícia deve ser acionada pelo telefone 190. A unidade de saúde do bairro Laranjeiras Velha, na Serra, foi arrombada hoje de madrugada. Os assaltantes levaram micro-ondas que havia sido comprado pelos funcionários e caixas de remédios. Foi o terceiro arrombamento no posto este ano. Moradores reclamam do aumento dos assaltos no bairro. Há um mês, criminosos já haviam invadido uma igreja e levado até chocolates que seriam sorteados no Dia dos Pais. Funcionários da unidade de saúde do bairro Laranjeiras Velha, na Serra, se depararam com o local arrombado e revirado por criminosos no início da manhã de hoje. A invasão aconteceu durante a madrugada. Há 30 anos, trabalhando na área da saúde, esta mulher que prefere não ser identificada conta que esse é o terceiro arrombamento apenas neste ano. Estava uma bagunça. Os armários todos arrombados, a porta da gerência arrombada, a porta da farmácia arrombada. O arrombamento aconteceu bem aqui nos fundos da unidade de saúde, que fica próximo a uma área de vegetação. Os criminosos acessaram esse terreno baldio, quebraram a grade da janela e conseguiram entrar no posto sem ninguém perceber. Os criminosos conseguiram levar um micro-ondas que foi comprado por funcionários e remédios. Mexeram usando a medicação, levaram medicação, levaram micro-ondas, o bolidor do pessoal fazer café, quebraram os armados funcionários. Na vegetação, que fica no mesmo terreno da unidade, encontramos garfos e até uma cama improvisada com lençol. Os profissionais afirmam que estão trabalhando com medo em meio a tanta violência. A gente fica abalada, né? Hoje mesmo o funcionário estava tudo triste, porque não tem nem condições de trabalhar, porque a gente fica triste, porque está acontecendo, tipo assim, uma rotina isso. No início do mês, mostramos aqui no Jornal Capixaba que esta igreja, que fica ao lado da unidade de saúde, também foi arrombada por criminosos. A segurança foi reforçada com o sistema de alarme logo após o crime. Agora tem alarme, câmera, e agora a gente está preparado. Apesar dos investimentos, a preocupação continua. Além dos arrombamentos, a comunidade também sofre com assaltos. O coordenador da igreja afirma que a situação piorou nos últimos três meses. Pelo lá, então, a pessoa não pode andar na rua. Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, José de Anchieta, Morada de Laranjeiras, essa região aqui está demais. É muito assalto mesmo. A Polícia Militar informou que realiza o patrulhamento preventivo diário no bairro Laranjeiras Velha. Moradores de Bairro Vermelho, Aranobra e de Vitória, escolheram uma forma diferente para denunciar a insegurança na região. Eles espalharam cartazes em vários postes para alertar quem passa pelo local sobre o risco de assalto. Cartazes espalhados pelos postes nas ruas Diógenes Nascimento Neves e Desembargador Josias Soares no Barro Vermelho alertam sobre o perigo de assaltos naquele trecho. Moradores garantem que a criminalidade aumentou. Dona Eva, que tem o costume de caminhar pelo bairro, conta que por pouco não foi vítima. Eu estava passando e a mulher estava atrás da árvore. Quando ela me viu que eu estava passando sozinha, ela veio para o meu lado, entendeu? Aí o cara veio para o meu lado, eu já saía andando depressa e ela me perguntando as coisas e eu correndo, entendeu? Aí não chegou a me roubar, não. Em grande parte dos casos, segundo a moradora, os assaltantes exigem um celular ou a bolsa das vítimas. Seguir com a rotina comum está difícil. Muito perigoso, muito. Muito, roubando muito celular das meninas, das amigas minhas de serviço. De acordo com o delegado, bairros nobres, como Barro Vermelho, se tornaram alvos dos criminosos que praticam furto ou roubo. Essa escolha estratégica de região tem um motivo. Os bairros que são abastados economicamente, é natural que atraia esse tipo de delito. Por quê? É onde tem as riquezas. Onde tem as riquezas, como os crimes, pelo próprio nome diz, que são patrimoniais, eles despertam o interesse dos criminosos. Uma das formas de combater esse tipo de crime, segundo especialistas, é ficar atento para não adquirir produtos roubados. De acordo com o delegado, além de quem assalta e vende esse produto, quem também compra está cometendo um crime. Todos cometem crime. O agente criminoso inicial vai cometer um roubo ou um furto. O intermediário que recepta esse objeto oriundo desse primeiro crime também responde por receptação. E quem adquire na ponta também responderá por receptação. Então, somos todos criminosos. Então, quando nós vemos a sociedade comprando demasiadamente produtos, objetos de crime, ela também está sendo conivente com roubo. Hoje, quem compra aparelho furtado e roubado será vítima de furto e roubo. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que, desde julho, o patrulhamento na região foi reforçado, inclusive com apoio da Cavalaria da PM, após reuniões com líderes da comunidade. A abordagem de dois guardas municipais a um adolescente de 15 anos provocou tumulto ontem na praia de Itaparica, em Vila Velha. Os agentes que estavam de folga apreenderam o rapaz porque ele estaria fumando um cigarro de maconha. Testemunhas dizem que a ação foi truculenta. Segundo a guarda municipal, foi o adolescente quem agrediu um dos agentes. A abordagem dos agentes da guarda municipal de Vila Velha ao adolescente de 15 anos foi gravada por muitas pessoas que estavam na praia. Nas imagens, é possível ver os agentes à paisana tentando imobilizar o rapaz. Ao redor, muitos populares tentavam se aproximar. Este jovem, que não quis se identificar, foi uma das pessoas que gravaram a ação dos agentes. Segundo ele, os guardas agiram de forma truculenta. Fiquei comovido com a situação porque, pelo que eu vi, tinha várias crianças e idosas em volta. Estavam dois indivíduos sem estar enfardados, com arma em punho, agredindo com menor de idade no chão, podendo acontecer qualquer disparo. Este dono de quiosque também disse que acompanhou a abordagem e não concordou com a forma como o adolescente foi imobilizado. A revolta dos populares do bairro que aqui estavam ontem foi sobre a maneira truculenta que eles abordaram o menor. Arma em punho, o menor jogado na areia, pisando no pescoço do menor. Segundo a guarda municipal, os agentes estavam de folga na praia e perceberam que o adolescente estava fumando um cigarro de maconha. Tinha dois agentes da guarda municipal de folga, avistaram um menor usando uma substância similar à maconha. Foram chegar até ele para ter uma conversa pacífica ali, para falar que era um ambiente familiar, que não tinha necessidade de estar fazendo aquilo ali. Os mesmos não aceitaram a abordagem dos agentes de folga e não acataram a ordem dele. Durante a abordagem, o adolescente teria agredido um agente. O chefe do grupamento comunitário disse que os agentes agiram de forma correta. Em nenhum momento os agentes usaram de truculência. Era um ambiente de praia, um ambiente de família, e quem estava ali no local errado, usando entorpecente, eram os menores que estavam no local. Esse tipo de abordagem sempre vai ser dessa forma. A gente não sabe quem está do outro lado, a gente não sabe se é uma pessoa boa ou não. Então a abordagem foi correta. Depois da abordagem, a mãe do adolescente foi chamada e ele foi encaminhado para a delegacia. No local, ele foi indiciado por quatro crimes. Lesão corporal por agredir um agente da guarda, incitação ao crime, desacato tanto dos agentes quanto de um policial civil na delegacia e por uso de entorpecente em local público. Segundo donos de quiosques que não quiseram gravar entrevista, o problema de usuários de drogas na praia de Itaparica é antigo. Imagens de câmeras de segurança de alguns estabelecimentos mostram os espaços ocupados por usuários. Este vídeo mostra uma abordagem da guarda municipal, mas segundo os comerciantes, a presença policial na região é precária, principalmente durante a noite. A Prefeitura de Vila Velha informou que a ocorrência está sendo investigada pela Corregedoria da Guarda Municipal. Já a Polícia Militar disse que realiza policiamento no bairro e que é importante que todas as ocorrências sejam registradas. Um homem morreu e outro ficou ferido depois que a moto em que eles estavam bateu contra um poste na madrugada de ontem, em Nova Carapina 2, na Serra. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. As imagens são impressionantes. É possível ver o momento em que a moto acerta em cheio o poste e os homens caem no chão. O piloto morreu na hora. O jovem que estava na garupa ficou ferido e foi levado para um hospital da região. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. A seguir, campanha alerta para a importância da doação de órgãos. De janeiro a agosto deste ano, foram realizados 252 transplantes no Estado, mas ainda existem 1.163 pessoas na fila. A gente volta já. O Banestes lançou um programa de demissão voluntária. Os trabalhadores do call center, da manutenção de caixas eletrônicos e do monitoramento de vídeo das agências poderão aderir. Esses setores serão terceirizados. O programa não prevê fechamento de agências. O governo do estado lançou hoje a segunda fase do programa Estado Presente. Mais de 340 milhões de reais serão investidos para oferecer serviços de qualificação profissional para jovens com idades entre 15 e 29 anos. Os bairros que vão receber o programa foram escolhidos com base nos indicadores de violência da Secretaria de Segurança Pública. 140 bairros de 10 cidades receberão ações de segurança pública e serviços sociais até 2022. É a segunda fase do programa Estado Presente. O lançamento foi feito na tarde de hoje pelo governador e secretários de Estado, no Palácio Anchieta. O programa de segurança pública é um programa do governo todo. É um programa de uma secretaria, ou de duas secretarias, do governo todo. Então, praticamente todos os órgãos do governo, secretarias e autarquias estão envolvidos no atendimento a esses territórios que compõem 140 bairros mais vulneráveis, tanto na área da violência como na área social, para que nós possamos colocar, de fato, o Estado junto à sociedade, o Estado presente junto à sociedade e, com isso, nós fazemos com que as pessoas se apropriem dos seus territórios. O objetivo é reduzir índices de violência letal em áreas mais vulneráveis do Estado. Os locais foram escolhidos a partir de indicadores de violência da Secretaria da Segurança Pública. O público-alvo são jovens de 15 a 29 anos. Os jovens são o grupo social prioritário desse programa. Nós vamos implantar, até 2022, 40 novas escolas em tempo integral, prioritariamente nesses bairros onde foram selecionados. Então, serviços de educação, saúde, cultura, esporte. Então, um conjunto de ações de toda a estrutura de governo. Esse é um programa de segurança, mas não um programa da Secretaria de Segurança. É um programa transversal dentro do governo do Estado de Pito Santo. 36 projetos serão colocados em prática até 2022 por 16 órgãos do governo. Mais de 340 milhões de reais serão investidos para oferecer serviços e qualificação profissional. O governador garante que o Estado está preparado para acompanhar a migração da violência para outras regiões. O planejamento é feito diariamente. A gente faz um planejamento, estabelece regiões, territórios, bairros, mas isso pode mudar no decorrer dos quatro anos. E nós também vamos estar acompanhando com indicadores. O Instituto Jones nos fornece indicadores para que a gente possa estar acompanhando, para ver se a gente tem que migrar também com as ações mais fortes do Estado. 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos. Para marcar a data, a Central Estadual de Transplante está promovendo a campanha Setembro Verde. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação, uma atitude que pode salvar muitas vidas. 1.163 capixabas estão na lista de espera para um transplante de órgãos no Espírito Santo. 913 aguardam um transplante de rim, 212 transplante de córneas, 32 esperam por um fígado e 6 por um coração. A maior fila é de rim, que chega a quase 800, 900 pacientes, porque no rim tem a máquina de diálise que mantém o paciente vivo até o dia do transplante. No fígado, por exemplo, não existe uma máquina que substitui o fígado, então quando o paciente entra na lista, geralmente o transplante é a última linha de tratamento, quando as outras opções não deram certo, ou essa pessoa consegue um órgão, faz o transplante, ou infelizmente tem um desfecho ruim e acaba perdendo a vida. Em todo o país, há 34 mil pessoas, entre adultos e crianças, na fila de espera por um órgão, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Esse especialista afirma que uma doação pode salvar 7 pessoas. Uma doação de órgãos, um sim que a família der autorizando a doação, pode ser salvo até 7 vidas. São duas córneas que são feitas de transplante no estado, coração, dois rins, fígado e pâncreas. O que está amenizando o luto da família de João Vitor, que perdeu a mãe recentemente, é saber que ela salvou muitas vidas. Para a gente é muito bom saber que a mulher que cuidou e nos amou a vida toda, hoje está ajudando também outras pessoas. E para a gente isso ajuda até no período de luto. Para acabar com a espera, que pode durar anos, a campanha de incentivo à doação espera vencer um dos principais inimigos do transplante de órgãos, a falta de informação. Por isso a importância de campanhas como essa, que quer deixar marcas importantes, como a da conscientização. Para incentivar atos como o da família de João Vitor, a Central Estadual de Transplante, em parceria com o Instituto Unimed, está promovendo o Setembro Verde, mês dedicado aos transplantes de órgãos. Se você não deixar claro para a sua família, eles não vão saber. Então vamos deixar marcado na pele e que fique dito que eu sou doador. Nossa principal mensagem, no primeiro momento, é gratidão às famílias doadoras e chamar as famílias capixabas a pensar sobre a importância da doação de órgãos no Estado do Espírito Santo. A família é a protagonista desse cenário. E quando a família diz sim, a gente tem toda uma estrutura montada para que o órgão chegue ao receptor correto. Veja no próximo bloco. Crise econômica faz aumentar o número de microempreendedores no Espírito Santo. No último ano, mais de 37 mil empresas foram abertas no Estado. Um crescimento de quase 20% em relação a 2017. É um instante só. A crise econômica faz aumentar o número de microempreendedores individuais no Espírito Santo. No ano passado, mais de 37 mil empresas foram abertas. Um crescimento de quase 20% em relação a 2017. Segundo o Sebrae, atualmente, 225 mil pessoas são microempreendedores individuais no Espírito Santo. E quase metade se concentra na grande vitória. Há um ano, o casal Amanda e Ricardo decidiu largar tudo o que estava fazendo para se dedicar a um negócio próprio, fabricar geladinho gourmet. Amanda já tinha ideia na cabeça, colocou em prática como uma forma de conseguir uma renda extra para realizar uma viagem. Eu falei com ele, vamos fazer alguma coisa para vender, para a gente ter uma renda extra para poder levar para a viagem. E aí foi quando eu mostrei para ele o meu projeto, que eu tinha de um geladinho gourmet. Fizemos, vendemos para amigos próximos aqui no bairro. E aí o pessoal gostou bastante. A gente viajou, quando nós voltamos, a gente resolveu continuar, dar continuidade ao projeto. Aí foi quando a gente criou a marca, o nome, e resolvemos continuar com o geladinho. O pequeno negócio, que começou no próprio apartamento, aos poucos foi crescendo. O casal teve que ampliar a produção e, para isso, comprou mais freezers, equipamentos como o liquidificador semiprofissional e barracas de vendas para ter acesso a eventos e colocar o produto à venda na internet, o casal precisou se formalizar. Amanda e Ricardo se tornaram microempreendedores individuais. A gente viu a necessidade de fazer o MEI por questão de crescimento. A gente estava tendo propostas de revenda, colocar em estabelecimentos, as vantagens que o MEI tem também, para a gente. Então a gente resolveu fazer o MEI para crescer. Como microempreendedores, a empresa de geladinho gourmet passou a ter acesso a vantagens e benefícios. Os benefícios do MEI é que você consegue fazer uma compra, comprar um freezer, comprar produtos de matéria-prima com desconto, com o CNPJ. A gente tem subsídios também pelo SEBRAE, a Previdência também. O negócio de Amanda e Ricardo está dando tão certo que o apartamento deles ficou pequeno. Para crescer, eles planejam mudar para uma casa maior e contratar um funcionário fixo. Da mesma forma que Amanda e Ricardo, mais 37 mil pessoas, também se tornaram microempreendedores individuais no Estado no ano passado. Um aumento de 19% em relação a 2017. Segundo a analista de atendimento do SEBRAE, a crise econômica foi um dos fatores do aumento. Esse crescimento se dá em decorrência da crise. O país, a partir do final de 2013, a gente começa a perceber o aumento de números. Foi exatamente o período em que o país vem vivenciando uma crise, uma recessão. De acordo com o SEBRAE, muitas pessoas com empregos fixos e carreiras estabilizadas também aderiram ao MEI. Pessoas que pretendem ter o seu próprio negócio, gerir o seu próprio horário, ter mais flexibilidade, ter autonomia, investir no que é seu de fato. Para se tornar microempreendedor, a especialista dá algumas dicas. A primeira coisa que a gente fala é o seguinte, a pessoa precisa dar um pulo na prefeitura do município onde ela pretende atuar e ela precisa fazer uma consulta prévia de localização. Ela vai saber se naquele local onde ela pretende atuar, ela vai poder de fato. Depois, ela pode procurar o SEBRAE, ela pode procurar as salas do empreendedor dos municípios. As salas do empreendedor ficam geralmente nas prefeituras e de maneira gratuita ela vai se formalizar. Antes da formalização, é importante que a pessoa entenda os direitos e deveres e as implicações com a formalização. Mas, de modo geral, é um procedimento muito simples. Mas é claro que ele também deve fazer um planejamento. A gente sempre indica que, por mínimo que seja o negócio dele, por mais simples que seja a atividade, ele precisa fazer um planejamento financeiro antes. Para o casal, abrir o próprio negócio não foi fácil, mas eles não se arrependem nem um pouco da decisão. Não me arrependo. Está sendo bastante legal, eu gosto muito. É muito gratificante ver o retorno, a satisfação dos clientes. Então, para mim, é muito bom. E o Jornal Capsaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência e uma boa noite. E até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.